Tá querendo ser fodão no GTA Online? Adquira já uma conta upada com o Mauro Mods, Facebook dele aqui na descrição do vídeo. Fale que você veio do canal e ganha um super desconto. Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de R$20,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$60,00. É na Kratos Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez agora galera, eu vim aqui trazer a resposta que a Sony deu para a Microsoft com o cross-plataform que está rolando na internet, está rolando nas comunidades. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa novidade que é a cross-plataform, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então eu não vou falar as mesmas coisas que eu falei naquele vídeo aqui. E esse vídeo eu postei hoje no canal à tarde. Então o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir e entender mais ou menos como é esse cross-plataform. Mas é claro que eu vou ter que resumir aqui um pouco para vocês entenderem o que a Sony deu de resposta para esse cross-plataform. Porque a Microsoft já havia confirmado isso, abriu a possibilidade liberando a sua Xbox Live com a multiplataforma, com as outras plataformas, com os outros consoles, seja o PS4, Xbox One ou Nintendo Wii U. Então a Microsoft abriu as portas da Xbox Live para conseguir a multiplataforma, né? Pessoas que tem Xbox One jogar com a pessoa do PC, por exemplo, jogar com as pessoas do Wii U. E ofereceram também para jogar com as pessoas do PlayStation 4. Só que, naquele vídeo que eu soltei hoje à tarde, eu ainda falei que a Sony teria que dar a resposta se sim ou não eles iam liberar o PlayStation 4 para jogar jogos do PS4 junto com os jogos do Xbox One. No caso, jogar online o Xbox One com o PS4. Então, naquele vídeo eu falei sobre isso e lá naquele vídeo ainda, que é o meu vídeo, eu falei que eu ia duvidar, eu não estava acreditando muito que a Sony ia liberar. E vocês acreditam que eu acabei acertando? Eu imaginei, cara. No vídeo lá eu falei que... Eu falei no vídeo o seguinte, porra. Eu acho que a Sony não vai liberar o PlayStation 4 nessa cross-plataforma com o Xbox One, o PC e tudo mais. Eu acho que não. E eu até cheguei a falar, assim, que a Sony é mercenária às vezes. Então, por isso que eu imaginei... Por isso que eu imaginei isso, velho. E eu acertei mesmo, entendeu? Foi logo depois que eu fiz o vídeo e postei e a matéria saiu, certo? E a Sony deu a resposta para a Microsoft falando sobre essa cross-plataforma. Olha só, eu vou ter que ler isso. E resumindo, isso foi uma patada também que a Sony falou em declaração à Microsoft sobre essa novidade da cross-plataforma e mandando um convite para a Sony aceitar aí o PlayStation também, né? E olha só qual foi a resposta da Sony. É questionado sobre esse convite. A Sony disse ter em mente aberta na ligação e outras plataformas não discute um potencial com a ligação com a PlayStation Network e a Xbox Live. Resumindo, questionando ao assunto, eu acho que não tem um potencial entre a plataforma da Xbox Live com a PlayStation Network, que no caso é a network do PlayStation, que no caso é a PSN, com a network do Xbox, que é a Xbox Live. A Sony falou que não tem esse potencial para liberar isso, entendeu? Talvez em breve a Sony repense isso novamente e coloque. Ou seja, eles falaram meio assim, na cara assim, que eles não querem, entendeu? Tipo assim, no momento eles não querem. E depois a Sony falou o seguinte assim, ó. A PlayStation já suporta jogos cross-plataforma. E o seguinte, ó. Com o PC em vários jogos, começando com Final Fantasy no PlayStation 2 e PC em 2002, disse a companhia. Ou seja, o que a Sony falou? A Sony declarou e disse que a Sony já tinha em mente isso, esse plano, no passado. Em 2002, a Sony disse que já tinha em mente em fazer essa multiplataforma. Em 2002, ou o que? 13 anos, acho que é 13 ou 14 anos atrás. Então, a Sony já tinha em plano já, dizendo ela, palavra da Sony, ela tinha plano de fazer essa multiplataforma lá naquela época, né? Em 2002, a Sony disse, né? Numa entrevista no GameSpot lá, certo? Ou seja, a Sony foi bem clara em dizer que eles não estão afim de liberar o PS4 nessa cross-plataforma aí que a Microsoft liberou com o Xbox One. Eles não estão afim. E chegaram a dizer que isso era até ideia deles no passado. A Sony já teve essa ideia de fazer isso. Aí muita gente fica falando, nossa, a Microsoft aí é foda, liberou aí essa multiplataforma aí de você ter o Xbox One, jogar com a galera do PC, Wii U e tudo mais. Então a Microsoft é inovadora, isso e tudo mais, a evolução dos games. Muita gente aí tá falando isso. E a Sony, eu acho que pensou, porra, vai acabar dando merda pra nós, né? Então vamos lá falar que a gente, né? A gente teve essa ideia primeiro, né? Tipo isso. A Sony falou na entrevista, certo? Não eu. A Sony chegou a falar isso. Ou seja, isso foi uma patada da Sony aí, né? Em resposta à Microsoft. Ou seja, resumindo, galera. O vídeo que eu fiz aí falando sobre a cross-plataforma vai rolar normalmente, já está acontecendo. E nessa matéria aqui, deixa mais claro ainda o seguinte, que a Microsoft abriu as portas para as produtoras, no caso, a EA, Activision, a Ubisoft. Se quiserem colocar os seus jogos aí nessa cross-plataforma, elas podem. Tipo assim, ah, eu vou pegar aqui o, por exemplo, o GTA V, né? A Rockstar, por exemplo. Vou pegar o GTA V aqui e vou liberar o cross-plataforma, né? Que é a multiplataforma, né? Em português. Ou seja, aí se a Rockstar liberar, você vai poder jogar com o seu Xbox One, com a galera do PC, multiplayer, online. Os dois ao mesmo tempo ali, simultâneo, certo? Então, a Microsoft abriu essa porta aí, né? Para as produtoras que quiserem. E também, já está aí, já aberta aí, essa possibilidade. E o jogo que já está funcionando aí, essa cross-plataforma, é o Rocket League. Que já está funcionando aí até, com servidores separados para jogar em ambas plataformas aí, ao mesmo tempo. Tipo, o Xbox One com o PC, o jogo Rocket League, já está rolando aí, ó. No entanto, a Sony não confirmou corretamente as suas intenções. Que nem eu falei, ela não confirmou ainda. Talvez no futuro. Deixando a porta aberta para o futuro. Por esse lado, foi adicionada aí a funcionalidade de Rocket League para que jogar... Também com os jogadores do Xbox One, entendeu? Já está com as portas abertas para isso. E as outras produtoras que quiserem, vão liberar também, né? Agora só resta a gente aguardar para ver quais que vão ser as produtoras que vão liberar. Tipo, a EA ali liberou que os jogos dela pode jogar aí na multiplataforma. No caso, o Xbox One com a galera do PC. Aí só vai de acordo com as produtoras liberar. Por exemplo, a EA liberou lá o Need for Speed, modo multiplayer para jogar com a galera aí que quiser. O Xbox One com a galera do PC. Está liberado. A Microsoft GTA V liberou também, entendeu? Tipo isso, entendeu? Então só resta esperar a liberação das produtoras para saber quais são os jogos que vão funcionar assim, entendeu? Mas que isso já está acontecendo, já está acontecendo, certo? E a quanto a Playstation, o Playstation 4, isso aí ainda não vai ser possível. A Sony deu a resposta e disse que não está afim de liberar o Playstation 4 na multiplataforma aí, né? Liberando com que os jogadores de PS4 joguem com os jogadores de Xbox One. Eu fiquei um pouco triste com isso, velho. Eu cheguei até a falar que a Sony lá é mercenária naquele vídeo. E é verdade, mano. Por um lado, é verdade. A Sony às vezes pensa só nela, entendeu? Tipo assim, aí pensa. Não, se a gente fazer isso, tem gente que vai deixar de comprar um PS4 para comprar um Xbox One. Por que vai jogar aquela galera do PS4? Não sei o quê. Então, vamos deixar o PS4 aqui sozinho aqui e a gente vai investir aqui, entendeu? Então, por um lado, a Sony é um pouco fominha assim, se for pensar, né? Eu estou falando, tá? Nada contra aí. Eu gosto do Playstation, tem e tal, mas eu estou falando um mínimo detalhe. A Sony tem esse lado ruim aí, né? Ela pensa muito mais nela aí, né, velho? A Microsoft, enquanto ela está evoluindo aí, querendo fazer bundles de jogo aí para o Xbox One. A Microsoft está fazendo aí controles personalizados do caramba, com performance foda e tudo mais. A Sony está aí, desse jeito aí, né, mano? Travando tudo, né? Mas vamos ver o que acontece. Se a Sony der uma louca aí, ela vai liberar, assim, o PS4 para jogar no meio do Xbox One, PC e também a galera do Wii U. Outro detalhe que foi mencionado também é sobre o seguinte, que é muito importante. Tipo assim, a galera do PC jogando com a galera do Xbox One vai ter uma certa desvantagem aí, né? Porque no PC você vai ter, no PC você sabe que você tem uma, como é que eu posso dizer, uma base melhor, assim, para o jogo. Você tem uma performance melhor no jogo, no PC, do que no Xbox One. Tipo, a diferença de você jogar num controle, num joystick, para quem está jogando no mouse e no teclado, é muito mais vantagem para quem está jogando no mouse e no teclado, não é mesmo? Então, se você for ver essa parte aí, vai ficar um pouco estranha, né? Tipo assim, ah, eu estou jogando aqui no Xbox One com um cara que está ali no PC. Ele vai ter mais vantagem por causa disso. O mouse e no teclado é melhor do que no controle em comparado. Mas eu acho que as produtores estão cientes disso e eles vão fazer aí uma base aí para isso funcionar corretamente e não ficar, ah, galacioso, assim, não ficar, ah, com vantagem do lado e desvantagem do outro, entendeu? Então eu acho que as produtores estão cientes nisso, certo? Então, galera, basicamente é isso que eu queria falar hoje no vídeo, tá? Trouxe aqui a resposta da Sony a isso, que eu tinha que trazer esse vídeo, né? Para vocês querem sabendo. Mais algumas informações aí do retro plataforma, do cross plataforma, né? Que é a multi-plataformas. E quem tem Xbox One aí, joga no PC, aproveitem, hein? Para jogar aqui, galera do Xbox One. E a galera do Xbox One, joga a galera do PC. Eu quero até ver como é que isso vai ficar. Eu acho que vai ficar interessante, né? Então é isso, então, galera. O que vocês acham sobre isso? Comenta aí embaixo, quero saber, beleza? Então é isso, então. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo aí? Clique no gostei aí embaixo para ajudar. Compartilhe o vídeo aí para ajudar na divulgação. Vídeos novos seus dias. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou e... Fui!